Quem vem comigo? Eu sei que quer vir. Venha, 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 venha. Olá! Quero comer, quero comer. O cheirinho é por cozido. Fica. Aí está quentinho. Epa! Quantas novidades vimos por aqui nos últimos meses, hein? Lojas mais modernas, um ambiente mais acolhedor. Este salmão é seu, Samuel. Caixas de self-checkout, pagers na pacharia. Já está a tocar. Restaurantes, comida fresca com a melhor comida caseira. Que este cheiro! Novos móveis na padaria e muito mais. E tudo isso quem trouxe? É claro que foi o seu pingo doce. Atenção, atenção, o seu peixinho já está pronto. São mais de 60 novas lojas em Cacém, Açores, Paredes, Mangualde, Lavra. Prontos para uma visita guiada? Miraflores, oleias e muito mais. Quero pôr à prova! Mas com aquilo que já estamos habituados. Muita frescura, qualidade, bons preços. Quem vence esta batalha? E muita diversão, é claro. Não fico nervoso. Quem trouxe? Quem trouxe foi o quê? Foi o pingo doce. Ouviram? Yummy, yummy, yummy. To my tummy. Espetáculo. Muito bom. Já temos aqui o pudger. Olha nós. Vamos embora. Bora, 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 bora. Até queima, até queima. Não perca as próximas novidades. Está sempre quentinho. Essa aqui é a verdade. Quem sabe que o seu pingo doce reserva para o próximo ano. Gostaram? Gostávamos muito. Tornámos a voltar aqui. Vemos por aqui. Tornámos.